Olá! Hoje eu vou te explicar o que é esse tal de pixel de rastreamento lá do Facebook e do Google Ads. E eu vou te mostrar na prática como instalar o pixel da Hotmart. Bonito! Caso você não tenha visto, recentemente eu gravei um vídeo com o passo a passo de como anunciar lá no Google Ads, que é uma das formas mais rápidas de você ganhar dinheiro com a internet. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card e na descrição desse vídeo. Assista! Com certeza! Lá eu te mostrei como é que você anuncia diretamente para esses resultados aqui, que ficam na rede de pesquisa do Google. Só que o Google Ads trabalha com uma coisa esquisita chamada de Machine Learning. Do you speak English? Isso significa basicamente que o Google vai aprendendo conforme você vai vendendo. Fez uma venda ali, o Google vai olhar. Ah, esse cara aqui tem tantos anos, ele tem uma renda familiar tal, ele é do sexo tal. Esse perfil de pessoas é que compra, então eu vou mostrar mais para essas pessoas. O Google só consegue identificar o melhor perfil de pessoas que podem comprar de você, a partir do momento que tu informa quais que foram as pessoas que compraram. Só que o Google, ele não sabe isso automaticamente, porque as vendas, elas são efetuadas dentro do site das plataformas de afiliados. Da Hotmart, da Monetize, da Eduz, da Bripe, da... Como? Essas daí que tu conhece. Então quem sabe quando que foi feita a venda e por quem é a plataforma de afiliados. E existe uma coisinha parecida com o sensor, que você coloca lá na Hotmart, lá na Monetize, lá na Eduz, e toda vez que uma venda lá for efetuada, esse sensorzinho vai avisar o Google Ads. E daí ele vai aprender e melhorar a tua campanha e fazer com que você venda cada vez mais e mais. Qual que é o nome desse sensorzinho? Pixel de rastreamento ou pixel de conversão? Agora todas as peças se encaixaram. Muito bem, agora você sabe o que é essa bagaça, eu vou te mostrar como é que você instala. E eu vou te mostrar como instalar o pixel diretamente na Hotmart, que é uma das plataformas mais populares. Mas esse conhecimento que eu vou te mostrar aqui, ele também vale para outras plataformas. Só muda o lugar que tu vai e clica. Mas chega de papo, vem aqui que eu vou te mostrar na prática. Estou aqui dentro da minha conta no Google Ads, e aqui está aquele anúncio lá que eu tinha feito no outro vídeo. E a título de exemplo eu vou te mostrar como é que você instala o pixel desse produto aqui. Para cada produto vai ter um pixel diferente, vai ter um sensorzinho que fica cuidando esse produto. Então o primeiro passo, vem aqui no Google Ads e vai nessa opção aqui, ferramentas e configurações. Vai abrir essa aba aqui, daí tu clica em conversões. Essa internet aqui está uma carroça, porra! Daí você vai clicar nesse mais, clica nessa opção aqui de site. Se tu está anunciando diretamente para a página de vendas, que é o nosso foco aqui, aqui tu vai marcar compra. Aqui embaixo tu vai colocar o nome que é dado para conversão, ou seja, para compra. Aqui tanto faz, tá? É só para tu te identificar. Tu pode, por exemplo, colocar a compra e o nome do produto do lado. Aqui em valor tu marca essa primeira opção. E aqui tu vai colocar o valor da comissão que tu recebe como afiliado. No caso desse produto aqui do exemplo, a comissão é de 54,65. Isso significa que o valor da compra, da conversão, é de 54,65. Não me diga! Então você vem e coloca aqui, ó. E aqui nessas duas últimas janelas, tu pode deixar como tá, daí tu vai em criar e continuar. Você vem nessa opção aqui de instalar tag por conta própria. Beleza, o que que tem de importante nessa página? Tem dois códigos. Você vai descendo aqui, tem esse primeiro retângulo aqui, tu ignora ele. É esse segundo retângulo aqui que tem os códigos que a gente precisa. Então copia isso aqui tudo, abre um bloco de notas aí e cola. Os dois códigos que a gente precisa são esse daqui, né, que vai até a barra. E esse daqui que vem depois da barra. Adivinha onde é que a gente vai colocar eles? Lá na nossa plataforma de vendas, que no caso é a Hotmart. Então agora, por gentileza, abra aí a sua conta na Hotmart. Aqui dentro da Hotmart, você vem nessa barra lateral esquerda aqui e vai na opção de ferramentas. Daí você vai descendo essa página aqui, até que você encontre a opção de pixel de rastreamento. Que é essa opçãozinha aqui com esse desenho aqui de um radar. Isso daqui é realmente um radar? Não sei, mas... Tá uma porra. Clica em cima do pixel de rastreamento aqui na Hotmart. Daí aqui tu vai selecionar o produto que tu é afiliado e que tu quer rastrear. Ou seja, colocar o pixel. Pronto, marquei aqui, daí tu vai em continuar. Daí aqui tu procura a opção de Google Ads. E agora a gente vai colar aqui aqueles dois códigos que a gente pegou lá. Olha, esse D aqui do pixel do Google Ads, esse código aqui, ó. Cuidado pra não pegar a aspa e nem a barra lateral. Copia, cola aqui do lado. Daí esse label de conversão do Google Ads, esse código aqui que vem depois da barra e antes das aspas. Copiar, colar. Prontinho, daí você vai em continuar. Essa parte aqui de visitas do checkout eu costumo deixar desmarcado. Porque o que interessa pra gente é que seja registrada uma conversão de vendas. Ou seja, a gente tá interessado em registrar quando é feita uma compra. E não quando a pessoa chega lá no checkout, coloca os dados dela, tira um boleto. Porque não é garantido que a pessoa vá realmente comprar. Então no meu caso eu deixo só essa daqui marcada e eu vou em concluir. Pronto, se tu colou aqui os códigos certinhos, vai aparecer essa marcação em verde do lado. Daí você volta aqui no Google Ads, vai em próxima e concluído. Olha quem tá aqui, ó. Joel, o Tiririca. Agora o seu produto na Hotmart está oficialmente conectado com a sua campanha lá no Google Ads. E agora ela pode performar melhor e crescer até o infinito e além. Não! Se você tá interessado em Google Ads, marketing digital, investimentos, finanças e empreendedorismo. Nesse canal aqui eu te explico tudo o que você precisa saber pra que você cuide das suas finanças e empreenda digitalmente. Então aproveita e se inscreve no canal porque são poucos que falam de assuntos tão diversificados e que te ajudam a subir na vida. Como sempre é uma satisfação estar aqui com você. Um abraço e até a próxima!